Caralho, baca. Pra trazer o meu surf, bro. Quer atrasar foda? Quer atrasar, surf. Vou gastar a parafila inteira, então não filma, pô. Corrigindo o arquivo. Pera, arquivo corrigido. Tá atrasar foda. Pra não, é melhor, viu? Olha, olha... Sabe o que eu li agora? É o pinguim lá do surf surf! Eu sou o Baverick. Ê, Baverick vai voltar. Ê, Baverick vai voltar. Ah, é difícil, tá muito grande. A precha é pequena, mas consegui pegar um tubinho, pegar umas batidas de beck. Acho que eu passei a bateria ali. Quebrei, pô.